E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. E hoje estamos aí, né, na nossa querida cratera da imundação. Pois é, já fiz vários episódios, né, na cratera da imundação com vários veículos diferentes e hoje eu trago aqui pra vocês a Mercedes S65 AMG e a Ford... Ops, tem vários outros carros aqui, né? E a Ford Raptor, tá? Como vocês sabem, eu jogo, além de tá correndo contra a água também, desvio aqui do tráfego, tá? O tráfego tá ativo, então nós temos que desviar do tráfego também pra chegar lá em cima. Já conheço bem a pista, já fiz vários episódios, tá? Com vários veículos diferentes. É só vocês olharem aí nos episódios passados. Então tem muito episódio da cratera da imundação aí com vários carros diferentes. Lembrando que eu disponibilizo todos esses mods aí pra vocês me solicitarem aí nos comentários. E galera, já vai deixando aí nos comentários também qual desses caras aqui vocês acham que vai chegar no topo ou qual que chega mais longe. Lembrando que depende do piloto também, né? Bom, vamos lá, vamos iniciar então. Bom, já começamos então, galera, tá ativo. Tá lembrando vocês que... Eu tô de caminhoneta agora, como vocês podem ver, né? E lembrando vocês daquele pedido básico, né, rapaziada? Galera, já deixa aquele dedãozão no like aí pra dar aquela ajuda que ela foi aí pro canal, beleza? O canal precisa de bastante apoio, precisa de bastante ajuda. Então deixa aquele dedão no like, isso vai nos ajudar bastante nos engajamentos e a chegar a mais pessoas aí e eu conseguir continuar trazendo mais e mais conteúdo, rapaziada. Então dá-se apoio, não custa nada pra vocês aí de graça. E vai tá nos ajudando muito, fechou? E, mano, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho de notificações aí. Caraca, a câmera tem uma suspensão muito macia. Eu achei que ela ia ser mais dura, a suspensão. Ia ser melhor com ela. Mas, né, eu tô achando que a Mercedes vai dar a pau nessa caminhoneta. Bom, já deixa aí nos comentários o que vocês acham. Qual que vocês acham que vai se sair melhor aqui? Porque o caminhonetinho aqui pula. Por essa eu não tava esperando. Deixa eu ativar o... Outro negócio aqui, vamos ver se ela vai melhorar. Vai pular... Ah, ele tá pulando menos, ó. Endureceu a suspensão, endureceu um pouco. Uhum. Eu ativei o controle dela aqui. E aí a suspensão endureceu um pouco. Não sabia que fazia isso. Mas é nítido, deu pra sentir bem isso. Ih, tá superaquecendo. Cara, eu não esperava que a caminhoneta fosse superaquecer, velho. Deixa eu botar no outro modo aqui de pilotagem pra ver se... Melhora a situação. Cara. Sabia que a caminhoneta ia superaquecer, velho. Ah, esse é péssimo. Muito ruim. Caminhoneta superaquecendo. Caraca, deixa eu desligar o controle aqui. Pronto, agora tá tração só traseira. Vamos ver se vai melhorar a situação dela. Ah, não acredito que a caminhoneta tem problema de superaquecimento. Ih, ih. Ó, nossa, e superaquece rápido. Azar, vamos meter no esporte dela, então. Vambora. Lembrando que tem até dois reset, tá? Antes eu fazia com três reset, mas é muito. Tem dois reset se a água não nos pegar, beleza? Ih, não vai chegar nem... A metade do caminho essa caminhoneta aqui. Tá, maluco? Olhei, ó. Olha o superaquecido. Cara, não acredito nisso. Pelo menos aqui ela vai passar fácil, né? Nossa, e a água já tá ali embaixo. Moral, ué. Não tô acreditando nisso. Cara, olha só. A caminhoneta já dançou, velho. Já dançou a caminhoneta. Ah, já vou resetar ela aqui. Vambora. Ah, inacreditável. Já foi o primeiro reset dela. E foi resetado só por causa do superaquecimento. Não foi por causa de batida, não. E a água tá bem perto. Ih, essa caminhoneta não vai dar. E apostou na caminhoneta e já saiu perdendo. Eu nem falei em qual que eu ia, porque, né? É, rapaziada. A gente conseguiu chegar um pouco longe com ela aqui. Mas, assim... Ela já vai estourar. Lembrando que ela ainda tem mais esse reset aqui. Cara, eu vou aproveitar e já vou resetar. Azar. Já que ela tinha mais esse reset, vamos ver se eu consigo chegar mais longe. Porque, assim, agora vem umas partezinhas de subida aqui. Que vai... Deixar um pouquinho complicado. Vai... Ai, ai, ai. Vai superaquecer mais fácil, porque vai exigir mais. Mas ali tem uma paida de uma subida. Eu vou escapar bem da água, hein, se eu acelerar. Não tem... Tem esse detalhe. Eita. Nossa, saiu quicando bastante agora. Vai. Agora é uma boa de uma subida. Então, agora ela tem... Pelo menos a gente escapa bastante da água, né? Mas... Se continuar superaquecendo assim... Nós estamos bem ferrados. Aí vai continuar aquecendo, né? Não tem jeito. Não tem como não superaquecer aqui. Vai, vai. É, a gente escapou um pouco da água, mas não foi grande coisa, não. É, eu acho que a gente dançou. Acho que a gente já era. Lascou total. Ai, ai, ai. Uh, passou... Nossa, passou bem pelo buraco ali, na real. Tá maluco, hein? Vambora. Bom, pelo menos no posto de gasolina a gente tá chegando. Ai, 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 ai. Isso, quase deu ruim. Vambora, vambora. É, no posto de gasolina a gente chegou. Ai, faz a curva. Cara, eu vou dizer uma coisa. Mesmo superaquecendo a gente tá chegando bem longe, mano. Ai, yeah. Beleza. Ok. Tinha que acontecer uma dessas, né? Nossa, e os pneuzinho. Superaqueceu legal, hein? Furei. Só? Bom. Mesmo superaquecendo a gente conseguiu chegar até o posto. Já foi um bom começo. Beleza, vamos lá no próximo. Então já estamos na lida com a Mercedes aqui. De cara eu já digo pra vocês, hein? Ela é rápida e pula pouco aqui nessa estrada acidentada. Essa daqui tem bastante chance de chegar. Quem apostou nela tá com uma chance boa, hein? Só que tem que controlar bastante a derrapagem dela aqui. Mesmo com os controles ativados. Faz bastante curva. Cara, a gruda bastante, mano. É um carro bem rápido e que tá com um grip muito bom. Olha só. Ó. Caramba. Só não pode superaquecer, né? Que pelo visto não superaquece. Pelo visto, né? Ai, 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 ai. Quase. Opa. Entortou? Não, né? Não, não entortou. Cara, ela anda muito, mano. Olha só. Anda muito e gruda bastante. Tem que tomar cuidado com isso. Consegui salvar a derrapagem. Nossa. Ah, tá louco. Nossa, agora o trânsito resolveu vir com tudo, né? Mas acho que é por causa da velocidade que eu tô andando. Consegui andar mais rápido com esse daqui. Vem mais trânsito. Vou tentar nos impedir mesmo. Opa. Sai de traseira ali. Tá. Cara. Essa daqui é capaz de chegar no topo, hein? Com essa daqui eu acho que a gente chega lá. Aí sim. Foram poucos carros que a gente usou que chegaram no topo. Foram muitos não. E a estrada aqui é bem... Sinuosa. Tem muitas curvas fechadas. Muitos saltos. Ela também é bem acidentada. Então assim não é fácil. Nossa, o cara capotou. Ah, vamos chegar numa parte aqui. Agora um pouquinho tensa. Aí. Eita. Sistema de indução danificado. Você não entortou o volante? Tamo bem. Não, não entortou o volante. Tamo bem, tá. Então dá pra dar pisão. Dá pra ir sentando o pé. Não tem problema nenhum. Entortou. Agora já não sei. Não, acho que não. Ah, não consigo distinguir. Ah, entortou bem pouquinho. Cara, que freio ruim, mano. Ah, freio é muito pouco. Tinha frear mais, na moral. Nossa, a água ficou muito... Ai. Arranquei o para-choque. Ok. Ok. A água tá bem pra baixo. Ah, opa, opa. Beleza. Lembrando que... Ai, ai, ai. Ainda não foi dado nenhum reset nela. Então, temos essa... Essa vantagem. Ui, ui, ui. Bora. Aí. Vem, 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 vem. Ah, barbaridade. Ok. Reset up. Reset up. Porque ali eu demolí com ela, né? Vamos lá. Cara, ali eu demolí bacana, né? Fui entrar em alta velocidade no negócio e acabei com o Mercedes. Ai, ai. Eita. Bati embaixo. Tá andando, né? Tá. Opa. Ah, sério? Ah, não. Não danifiquei nada. Vambora. Vem, 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 vem. Vambora, tio. Dá um celeiro aí. Nossa, farol não ajuda em nada. Fiqueira. Cara, será que ela vai passar da parte de atolar lá? Tem uma parte muito tensa lá que atola o carro. Foram poucos que conseguiram passar. É bem complicado. Bom, nem sempre que eu tô pensando nisso. Ainda tem um caminho pela frente aqui. Ui, ui. Vambora. Tem ninguém na frente. Acelera, tio. Mercedes é carro de velho. Manos, acabamos de passar pelo posto. Ui, ui. E... Vou dizer uma coisa. Tamo longe da água, velho. Essa Mercedes anda muito. Ó, vocês podem ver. A água tá lá embaixo. Cara, que... Mercedes... Ai, ai, ai. Fala sério. Vamos ter que dar o segundo reset, será? Ou ela vai assim? Acho que não vai, hein? Não, ela... É... Ela anda, mas... Nossa, ela não... Não, não, não. Ela não vira nada pro outro lado. Vamos? Segundo reset. Azar. É, agora não tem mais reset. Acabou o reset da Mercedes. Agora tem que tomar muito mais cuidado. E se bater, já era. Nós vamos perder. É... Ah, fala sério. Eu não acredito, mano. Olha só. Acabei de falar. Se bater, já era. E deu. Será que vai? Será que a gente consegue? Nossa. Ah, não consigo virar pro outro lado. É, acabou com o nosso carro. Realmente acabou com o nosso carro. Já era. Bom, rapaziada. A Mercedes foi o carro que chegou mais longe. Tá. A gente chegou até a parte aqui da... É, desse pagulho aqui que eu não sei o nome. Bom. A vencedora... É a Mercedes. Demos todos os reset com ela. Não caímos na água. É um carro muito bom de usar. Quem quiser o mod dela, não se esquece. É só pedir aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se esqueça. Inscreva o canal. Deixa o like e as suas indicações. Valeu e até o próximo. E aí